Eu sou pediatra, trabalho há 15 anos com internação domiciliar. Eu queria voltar àquela pergunta sobre o público-alvo, porque tem me chamado a atenção nos últimos anos, que trabalhando há 15 anos em internação domiciliar, nós temos cerca de 50, 60 pacientes nessa condição de internação. E eu sou a médica entre sete, que trata dos amiotróficos. Coincidentemente, não foi uma seleção minha, mas eu tenho hoje sete pacientes com amiotrofia espinhal progressiva. Que é uma doença degenerativa, principalmente neurológica. Isso tem me chamado muita atenção. E eu tenho pensado muito nisso em relação ao público-alvo. Porque no consultório eu já tenho percebido condições mais psíquicas, doenças mais emocionais do que físicas. Já é uma coisa que eu relaciono com a condição, talvez, de fazer uma TARES, de fazer um esclarecimento. Mas no caso específico da amiotrofia, isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Eu queria saber se você tem como me ajudar, porque eu não consegui seguir além dessa pulga, dessa dúvida. O que está relacionado com esse público específico? Porque são pessoas e famílias de temperamentos completamente diferentes. Mas é uma doença rara, não é uma doença comum. Agora, é interessante você fazer uma pesquisa mais profunda com relação a esse assunto. Qualquer fala nossa pode ser uma especulação para você pesquisar com mais critérios, usar um critério mais sério de pesquisa. Agora, a questão da coluna, ela tem ligação realmente com as emoções. E quando você fala de uma doença que é rara, significa que esses pacientes são especiais. Sim. Então, é interessante aí a questão do uso, do discernimento, da lógica, da racionalidade, para poder o mental soma prevalecer no processo interassistencial. Então, de acordo com o seu estudo, com o seu conhecimento, com as suas habilidades, qual será a melhor estratégia a ser usada para prestar assistência a essas consciências. Então, nós podemos ter várias especulações aqui, mas uma, vamos dizer, resposta mais assim precisa, isso deve partir das suas pesquisas. Um ponto de partida você tem. A questão das emoções. Que tipo de emoções são essas? São emoções primitivas? São emoções que, assim, variam? Então, é um campo bem interessante de estúdio. O professor Damaso estuda sobre emoções, né? Sim. E eu não sei se você tem interesse em estudar, em ler alguma coisa. Sim, porque quando eu fico pensando em pesquisa, porque pesquisar a doença é muito simples. A gente, com esse tempo de trabalho, a gente acaba conhecendo mais a fundo a doença. Mas pesquisar o histórico, a história dessas famílias, dessas consciências que estão com essa doença. Então, eu fiquei pensando em qual seria uma técnica para eu fazer melhor essa investigação. Talvez, se o professor tiver alguma sugestão também. Porque está muito, está chamando muito a atenção. Não dá para eu ignorar mais essa condição, né? Porque é rara. Nós temos vários pacientes, já são 15 anos de acompanhamento aí de internação domiciliar. E quase todos os casos caem para mim. O professor Pedro vai responder para você. Obrigada. Não, é realmente difícil saber a causa disso, né? Mas o que eu acho que vale a pena é você aproveitar para escrever sobre isso, para tentar juntar as pontas do que essas famílias têm em comum. Você comentou que elas são diferentes, né? Os temperamentos e tal. Mas se você começa a colocar no papel o que aquele sintoma, ele significa, apesar desse cenário diferente, você vai começar a chegar nesse denominador comum. E aí, talvez, você comece a ter parâmetros para ver isso em outros casos. Porque essa é uma condição, vamos dizer assim, crítica, extrema, radical, que, vamos dizer assim, as coisas caminharam para isso. Mas, às vezes, se você conseguir saber essa raiz, você vai conseguir enxergar esse mesmo processo em dosagens diferentes, acontecendo em outras doenças, por exemplo. Entende? Então, o que eu faria é isso, é você escrever e tentar ver o que talvez esteja por trás disso, o que causou isso. E levanta as hipóteses e vê se isso conflui. Começar a fazer uma análise, a princípio, básica mesmo, né? Básica. Das diferenças entre as famílias, como que elas reagem à doença, porque cada uma reage de uma forma diferente. E isso, pessoal, como que elas reagem, o que é o elemento comum, quem daquelas personalidades ali é a mais relacionada ao paciente? É a mãe, é o pai, é o irmão, é o tio, é o pai? Sim, isso a gente observa. Exatamente. Sempre tem alguém. E aí você começar a estudar essas personalidades, esses temperamentos, para ver a relação entre essas pessoas ali. Acho que isso vai te dar ideia, quando começar a colocar no papel, e ver a responsabilidade de publicar realmente, independente da conscienciologia, começar a chamar atenção para isso. Porque, às vezes, o seu papel é fazer simplesmente uma divulgação, e depois, quem sabe, uma análise mais profunda, evolutiva, consciencial. Inclusive, eu comecei a pensar num mestrado sobre o adoecimento da família cuidadora. Isso, interessante. Porque é uma coisa que me chama muita atenção no trabalho de internação domiciliar. Como que a família, às vezes, fica mais doente do que o paciente. Exatamente. Mas isso é de um modo geral na internação domiciliar. Agora, especificamente ali nessa doença, eu tenho que começar a aprofundar mais. É, acho que vale a pena. E os amparadores vão te dar ideia, quando começar a colocar no papel. Obrigada. O senhor Val, no seu verbete, aqui no ar. O senhor pode falar sobre a diferença ali em argumentário, nesse item da evolutologia, e desses depósitos, você colocou uma diferença. A vida evolutiva da consciência, é uma construção de depósitos ininterruptos. Há depósitos íntimos ou intraconscienciais. Os mais relevantes, perduradoros e paracerebralmente abstratos. Há depósitos externos ou extraconscienciais. Os mais efêmeros, descartáveis e fisicamente concretos. O que é que você não entendeu disso? Estava tentando, assim, pensar sobre essas diferenças, né? A questão de depósitos que são abstratos, né? Escolha, pensa só num tipo de depósito. Você foi uma arquiteta que há muito tempo, há milhares de anos, ou não precisa ser milhares, mas vamos supor aí, uns 15 séculos, um milênio e meio, você fez uma determinada construção, quando você era homem, lá no fim do mundo. Você está entendendo? Ficou o seu depósito. Você, então, vai fazer uma viagem internacional. Desce do avião, vai para o hotel, quando passa perto da construção que está lá. Ainda tem sementes que você plantou. O negócio está lá. São depósitos. Sua energia está lá. Aquilo vai te dar um impacto. Você não vai saber bem o que é que se passa. Alguma coisa te chama a atenção, você não está entendendo nada. Tudo é depósito. Depósito de quê? De energia. Foi feito um óleo pensê. Aquilo permanece esse tempo todo. Então, pensa só num caso desse, uma hipótese dessa. Você vai entender o resto. Tudo tem depósito, tudo a gente fica acumulando, fazendo um acervo das energias nossas. Tudo que a gente faz é assim. Então, no caso ali dos paracerebralmente abstratos, digamos assim, é a formação de uma ideia e isso acaba sendo... Não, dá uma porção de atividade. Vamos pensar outra coisa. Numa outra vida, essa só faz 12 séculos, você era uma mulher e arranjou um filho que você gostava demais dele. Uma loucura com aquele filho. Tratou do filho, viveu com o filho durante uma boa temporada, até que o filho, lá pelos 28, dessomou. Você sentiu demais aquilo, sofreu muito com aquilo. Então, uma maternagem vitimizada pela morte do filho, tal, ainda prematuro, não é uma morte prematura, etc. Aí você vem aqui para a voz, quando se depara assim com alguém e dá aquele impacto. As energias da sua maternagem, de 1.200 anos, começam a aparecer tudo naquele rapaz que apareceu aqui agora. Às vezes o rapaz hoje é até mais feio do que era naquele lugar. Entendendo? Mas as energias estão ali. E aquilo bate com você, porque o negócio é de dentro de você. Olha o depósito. Então, aí você já está vendo outra coisa. Já não é um depósito físico, concreto, de uma obra arquitetônica, ou qualquer coisa de construção. Mas já é numa consciência. Como é que é que naquela consciência, eu estou falando aí, a consciência que está dentro daquele homem. Você colocou energia nele e participou das coisas dele há 1.200 anos. E não esqueceu. Agora, o pior da história, e a relação daquele cara com você hoje? Por que afinidade? O amor à primeira vista da maternagem. Não é o amor à primeira vista, esse clássico de matrimônio, de casamento, de sexo. Não. O amor à primeira vista é do incompreensível. Da pessoa que não sabe por quê. A energia que está ali dentro. Agora, isso tudo acontece nas melhores famílias. É depósito ou não é? Aí já é o depósito dentro da consciência. Já não é uma construção física. Estou te mostrando como é que são essas coisas e o que é que tem por aí afora. Então, esse estudo de depósito é muito mais sério que a gente pensa. Eu só escrevi uma página e meia para dar ideia a essa pessoa. Porque você já viu alguém falando desse negócio de depósito, do jeito que eu estou falando aqui? É muito raro. Entende? O que você acha? Está começando a entender agora? Fico no Bucervan. Quais os depósitos você está acumulando aí nessa vida? O que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso?